A gente volta com o Jornal em Tempo falando sobre o dia nacional da mamografia que é hoje. O exame é importantíssimo para detectar principalmente a existência de um câncer na mama e pode ser usado como arma para iniciar o tratamento precoce. O câncer de mama é uma dura realidade aqui no Amazonas, que é o estado onde apresenta o terceiro lugar de maior incidência, segundo o Instituto Nacional do Câncer. A dona Maria veio de Carauari, interior do estado, para fazer o exame de mamografia. Fazendo tratamento, aí quando eu terminar eu retorno para casa. O exame de mamografia tem um grau super importante, porque ele pode detectar pequenos nódulos que muitas vezes são despercebidos no autoexame. Simplesmente uma consulta de rotina. E quando a gente solicita o exame, de acordo com a faixa etária, lógico, para a surpresa da paciente e nossa também, diagnostica-se às vezes o câncer de mama. O exame de mamografia é realizado em pelo menos 12 unidades de saúde em Manaus. Aqui no Instituto da Mulher, a especialista conta que o exame é apenas o começo da prevenção. Essas mulheres têm sido bem assistidas. Assim que a gente tem o diagnóstico, a gente encaminha para a Fundação Secom, que é o nosso centro de referência. Maria Lúcia sabe o que foi ter a doença. Hoje ela está curada e ajuda outras mulheres. A gente está aqui pronta para encaminhar, para ver onde é que elas têm que ir pela primeira vez, para marcar os exames. A gente fica com os exames para marcar e liga para elas o dia que elas têm que vir. Além disso, elas também vendem esses produtos para ajudar com diversas coisas, como perucas e objetos importantes para a recuperação, como essas bolas que melhoram os movimentos. O Ministério da Saúde informa que mulheres de 50 a 69 anos devem fazer o exame, mas alerta que as mulheres a partir de 35 anos também podem fazer, desde que tenham casos de câncer de mama e ovário na família. Fica o alerta, é importantíssimo fazer esse exame. E agora a gente fala de polícia. Um jovem envolvido na tentativa de homicídio de uma adolescente de 14 anos foi preso hoje pela polícia. O Antônio Andrei da Silva e Souza, de 19 anos, foi preso na casa dele, no Conjunto Mutirão, bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. O mesmo bairro onde a jovem, a adolescente de 14 anos, foi sequestrada no dia 21 de janeiro. Ele e mais quatro compassas teriam retirado a adolescente à força de dentro de casa e levado a menina até uma área de mata no bairro Puraco Equara. Lá eles torturaram e ainda tentaram assassinar essa adolescente que foi atendida, foi levada ao hospital e está em estado estável de saúde. A polícia informou que o próprio Antônio disse que essa garota estaria levando informações de uma facção a outra, de uma facção rival e, por isso, eles teriam torturado e tentado matá-la. A polícia agora tenta identificar os outros quatro compassas para poder prendê-los. Volto com você. Muito obrigado, Bárbara, pelas informações. E, além desse caso, nós mostramos também outras ocorrências do dia no Giro de Notícias. No Educandos, na zona sul da capital, um homem foi preso por tráfico de drogas. Com ele, a polícia encontrou duas armas de uso restrito da polícia. Dinheiro e cocaína estavam escondidos no banheiro da casa. Em depoimento, ele confessou o crime. No mutirão, na zona norte de Manaus, a polícia procura por três homens que fizeram arrastão em uma loja de celulares. Nas imagens, é possível ver quando um dos comparsas intimida os funcionários, enquanto outros dois arrancam os celulares das bancadas e colocam dentro de uma sacola. A ação foi rápida. Ainda na zona norte, no bairro Grande Vitória, um homem foi espancado por moradores. Ele é suspeito de participar de um grupo de criminosos que fazem arrastões na área em motocicletas. Ele só não morreu porque a polícia chegou ao local. O suspeito foi encaminhado a uma unidade de saúde de Manaus. Falar de coisa boa, não é? O Carnaval de Rua está para começar em vários pontos de Manaus. A festa mais democrática do país vai reunir milhares de fuliões. Por isso, é importante estar atento às dicas de segurança para que o momento de alegria não acabe em tristeza. A previsão é que 110 bandas e blocos animem os foliões nas ruas de Manaus. Mas é bom ficar atento para que histórias como a da modelo Mabel Cristina não se repita. Foi no dia 24 de fevereiro de 2019 que Mabel reuniu 10 pessoas. Entre elas estava o Felipe e resolveu fazer uma selfie, como qualquer pessoa faz no Carnaval de Rua. Mas foi exatamente aí que tudo aconteceu. O venezuelano Nestor Caldeira Rodrigues anunciou o assalto e esfaqueou a moça em plena volta da folia. Ela foi levada para o hospital 28 de agosto. 32 pontos. Foi uma laparotomia aberta, né? E assim, foram alguns órgãos. Lá, teve uma notícia. Eu não sabia que outra pessoa tinha sido tão bem esfaqueada, né? Estava na mesma situação que eu. Era o amigo Felipe. O venezuelano foi preso horas depois. Fui, tipo, tomei as dores, né? E acabou acontecendo comigo também. Segundo a polícia, uma operação integrada vai garantir a segurança dos foliões de rua. Uma vez regularizados, é lá para que todas aquelas exigências sejam cumpridas. De não ter crianças e adolescentes em direito de bebidas alcoólicas, presença de objetos perigosos, pérfuro cortantes, facas, garrafas de vidro e assim por diante. Que o momento de alegria seja também de paz para os foliões. E você vai ver a seguir. Empresa de inspeção veicular pede da justiça o bloqueio de bens e a prisão do diretor do DETRAN por descumprimento de uma decisão judicial. E imagens agora na tela ao vivo, que mostram a movimentação na avenida de Jauma Batista. Trânsito bastante pesado no sentido centro-bairro, como você vê aí nas imagens. Atenção, motorista. Agora, 18 horas e 30 minutos, voltamos daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto